Música Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor Ela vem toda de branco, toda molhada é despenteada Cara, que maravilha, que coisa linda é o meu ar Por entre as casas, automóveis, noas e avenidas Milhões de buzinas tocando sem cessar Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva A girar, que maravilha, a girar Que maravilha, Azirá Que maravilha, Azirá Azirá, que maravilha, Azirá Que maravilha, Azirá Que maravilha, Azirá Amém. Amém.